R$10,00, porque você tem que tentar, mas é um tipo de polícia, não é senhora? Vamos ver se eu consigo, né? Vamos, eu tô com merda, eu acho lá. R$10,00, porque você tem que tentar, mas é um tipo de polícia. R$10,00, porque você tem que tentar. R$10,00, porque você tem que tentar, mas é um tipo de polícia. R$10,00, porque você tem que tentar. 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 Amém. Amém.